Hello, Kidding God One! Tudo bem com vocês, meus aluninhos do Jardim 2? O Teacher Wagner aqui, o Teacher de inglês, tudo bem? O Teacher morre de saudade de vocês. Estou fazendo esse iniciozinho de vídeo, falando aqui, olhando nos olhinhos de cada um de vocês. Em primeiro lugar, agradecer a ajuda dos pais, da participação, das atividades que cada um está fazendo no seu tempo. Não tem problema, papai e mamãe fazendo quando podem para ajudar. Tá bom? Eu agradeço muito a ajuda de vocês, tá? Vamos hoje continuar, ficamos uma semana de recesso, estamos voltando, quarta-feira, para a nossa aula, né? Tanto quarta-feira como a nossa turminha de sexta-feira também, tanto com a Teacher Mônica como a Teacher Nazaré, tá? O Teacher morre de saudade de vocês. Vamos começar? Temos lá nossas duas atividades. Uma, ou são três, né? A primeira é o Feeling Time, que é um vídeo. A segunda, que é o Book, as atividades do Book, né? Que já são o segundo vídeo. E o terceiro vídeo, que é as atividades impressas, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. A Teacher vai ali e já volta, ok? Voltamos. Olha o Teacher aqui, né? Eu peço desculpa sempre, né, aos pais, que o meu livro é virtual, tá? Eu não tenho o livro físico do aluno, eu tenho o livro virtual do professor, tá? Então, as páginas eu não tenho aqui. Vocês estão vendo? Na minha foto eu não tenho o número da página. Eu só tenho como indicar que é o módulo 4, classe 8, né? Classe 8, ok? E sempre que eu não tiver uma atividade lá no final do livro, eu vou pedir sempre pra falar, né? Que é o número 4, né? De um lado, e o 8, né? Classe 8, que vai estar do outro lado. Mas não temos hoje, né? LicenseSig é uma musiquinha que eu vou estar colocando dos feelings, tá? Para os alunos, que provavelmente é a mesma, né? Da outra vez. ColanceI é o momento de vocês colorirem, tá? E não é só colorir, né? Eu quero primeiro que vocês digam quais feelings é esse, tá? O Teacher vai ajudar. Ó, happy. Vocês vão repetir também, né? Happy. Sad. Scary. Scary. E hangry. Ok? Vamos de novo, em outra ordem agora. Sad. Angry. Happy. Scary. Angry. Ok? E a última atividade é pra vocês colorirem, bem bonitinho, tá? Tive que acabar as atividades do livro. Aqui, as atividades impressas são essas, tá bom? Eu vou mostrar, eu vou fazer um outro vídeo com as minhas atividades impressas que eu também tenho, tá? Ok, see you. Vejo vocês no próximo vídeo. Tive que, 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 tive que tive que, 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 tive que tive que, 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 tive que Obrigado.